bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é gudu e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dessa vez referente ao pokémon eve né em pokémon gol foi criado aí uma lenda um boato uma mística de como evolui esse pequeno pokémon eve certo porque ele é um pokémon aí que pode ser um pokémon de água de choque de fogo nem um pokémon do tipo escuridão pokémon psíquico de grama também ali temos o tipo fada e do tipo gelo ou seja o eve é o pokémon que mais tem evoluções galera né então o que acontece em pokémon gol as pessoas estavam achando que para transformar o pokémon em vapor ou em joltem ou em flareon precisava fazer sei lá participar do time azul para vir o vapor e participar do time amarelo para vir em joltem e do time vermelho para ver o férião porém não é bem assim que funciona essa mística essa lenda e esses testes que foram criados em cima do pokémon eve a gente descobre que não é bem assim porém existem alguns boatos nada foi definido até então com uma certeza absoluta e infelizmente não tem nada comprovando é que ao que isso interfere o que o pessoal está fazendo testes ultimamente é referente a skill principal que o eve está tendo que no caso a galerinha está aqui no fórum informando que se eu o fufu o eve tiver digg ele vai virar um flareon se ele tiver bora e slam ele vai virar um joltem e se ele tiver swift ele vai virar um vapor certo e também aqui tem o vídeo das transformações do eve que eu vou deixar aqui pra vocês e também do mesmo jeito aqui os três evoluindo lado a lado de formas diferentes as evoluções do eve são dependentes do segundo ataque do eve no caso o segundo ataque é tipo o especial do eve na verdade eu vou tentar deixar rolando aqui o videozinho certo pra vocês verem ali o primeiro né os dois iniciam junto aí ele vira um flareon tá aí os três ao mesmo tempo depois evaporeon e daí no último ele vira um joltem aí eles ficam felizes aqui ou seja tipo era o único jeito de comprovar essa suposta teoria ou esse suposto tipo ah no que que ele vai transformar porque que ele não se transformou num umbrium ou porque que ele não virou um leifiam ou espion né ou também até um silvio certo é outra coisa que eu queria também comentar além disso é que não foi nada definido a não ser a segunda skill então eu também dei uma procurada aqui e vi que todos né tanto joltem quanto flareon contra o quanto o vaporion todos eles têm alguma skill é anterior aqui em outros pokémon tipo tem digg aí aqui embaixo você vê que ele tem um cadê 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 ele tem um swift e mais aqui embaixo ele vem com body zone ou seja o ivy sempre vai ter é uma habilidade anterior então não tem como você prever o que que ele tinha porém dentro de pokémon go as pessoas estão comparando e afirmando isso ó se tiver tal skill né ele vai se transformar isso ó o joltem veio com digg né realmente não sei o que aí as pessoas simplesmente estão avaliando dessa maneira uma coisa que eu achei bem não sei se se foi meio que interessante porque na verdade com 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 base no como é que é o nome com base no próprio anime o que que acontece ele pode simplesmente ele depende de uma pedra de evolução né como vocês podem ver aqui o ivy o jeito que ele evolui é com pedra de evolução se eu não me engano e vi pokémon blá 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 vou colocar aqui em imagens né no desenho ele simplesmente precisa colocar uma pedra perto dele pra daí ele tá evoluindo até tem um episódio lá é do ivy aonde eles estão fazendo a convenção ou a evolução do ivy etc etc isso também ocorre com o pikachu pessoal tipo ele precisa de uma pedra de raio e eu nenhum momento vi nos pokestops ou até o momento que eu fiz esse vídeo é saindo é as pedras né pedra de fogo pedra de choque pedra de gelo tá pra você tá utilizando né aqui ó achei a imagem que eu queria que tava procurando vocês podem ver que o ivy ele sempre depende de uma pedra para evoluir e não daqueles kendis talvez para o jogo ficar um pouco mais fácil eles acredito eu que eles tenham colocado dessa maneira claro que foge um pouco a regra de pokémon mas talvez eles alterem isso futuramente eu ainda não sei mas seria algo a tá a se pensar né se o pessoal simplesmente vai voltar com essas pedras se não vão se acha que colocar pedras no pokestop fica mais difícil ou na própria loja para galera comprar porém nesse momento aqui ele o pessoal da nintendo e na nanti que né que estão programando estão fugindo a regra para evolução de alguns pokémons principalmente nessa parte do ivy certo então assim é é bom é ruim esses boatos cara o que vier de informação é útil vai mudar futuramente é como o jogo vive mudando e vive tendo atualização acredito que sim galera vai mudar muito você pode evoluir se vai ter as pedras se não vai porque às vezes ali você tá com o ivy a mas eu quero ter todas as formas do ivy incluindo até o próprio ivy aí infelizmente não tem muito é o que você fazer você só precisa aceitar porque o jogo te dá random e às vezes você queria um pokémon de cada de cada tipo do próprio ivy mesmo evolução de cada um inclusive até o principal né porque ele seria um pokémon aí você teria aqui mais três seis sete oito pokémons nove com o ivy ocupando a sua mochila mas fazer o que? o jeito é esperar novas atualizações e vamos ver aí se esse boato se essa lenda vai ser real com referência a segunda skill do ivy aqui é mais fóruns falando de outros aspectos né então realmente não vai ser usado pedras até na loja por enquanto não tem nada mas futuramente em evoluções acredito que seja isso aí beleza então assim se você gostou do vídeo se inscreve aí no meu canal para que você que não conhece meu canal eu tô no youtube.com barra gudu oficial ou você pesquisa aqui coloca aqui gudu oficial e dá um enter na lupinha é esse primeiro canal aqui você clica aqui e inscreve-se lá no facebook também eu tenho uma página que eu posso com muita frequência que é o facebook.com barra gudu oficial galera então você vai lá dá um curtir na página nós estamos chegando aí a quatro centos e três curtidas porque tudo que eu posso para você ficar ciente poder conversar comentar você clica aqui nos comentários até você poder compartilhar com a galera aí o que que os vídeos ou o que que tá acontecendo aí mundo afora de pokémon gol ou de outras coisas eu vim postando aqui certo então às vezes a pessoa não vê notícia fica perguntando lá nas páginas e tudo mais e fica perdido bom para pokémon gol eu criei dois grupos aqui específicos tá o primeiro grupo aqui é o pokémon gol oficial que tem essa entre parênteses e também criei aqui pokémon gol trocas vendas e doações de sec porque futuramente a galera vai ficar que nem os malucos aí então já deixei criado aí esses dois grupos de pokémon gol e tô precisando de administrador para adicionar as pessoas e compartilhar e também ajudar aí a galera aqui na página certo também dá uma maior mobilidade a tudo né tanto a divulgação e tudo mais sobre pokémon gol certo então acho que acredito que seja isso é se você assistiu até aqui muito obrigado e falou bom vamos ver aqui por último se tem mais alguma coisa aqui em pokémon gol geralmente a galera tá usando muito é um grupo aqui de pokémon pokémon que esse pokémon underline aqui que é entre aspas vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para comentar que eu lembre a mais uma coisa galera não fiquem postando que tá funcionando não tá yes o gps porque você tem que procurar no google sabe então a galera fica vindo aqui tipo a não tá funcionando aí todas as mesmas coisas ficam fazendo digo digamos spam né isso é bem complicado e ruim se não for para postar uma a saiu isso daqui também que pokémon gol teve uma vai ter uma pausa mas no momento o que eu recomendo é que vocês utilizem as páginas oficiais e tanto tanto página quanto quanto como é que eu posso explicar para vocês tanto página como canal como twitter da própria nintendo e o blog da niantic galera certo porque às vezes fica uma informação falsa você vê aquilo ali você já acredita sabe mas não tem nenhuma referência é no nos sites de da niantic no blog da niantic aí vem outro cara aqui ó e coloca aqui que o dispositivo não é compatível já tem mil downloads não sei por onde que ele tá baixando cara tem que ter paciência tem que procurar no google certo e por aí vai aqui também outro que viu vários pokestops aqui ficou admirado e apenas é tem um outro símbolo que é um quadradinho aqui que eu ainda não sei do que que é esse novo aqui talvez sejam alguns pontos novos entende mas cada quadra vai ter 4 5 dependendo da região do bairro então faz parte certo as pessoas não prestam muita atenção nos vídeos mas faz parte fazer o que faz parte vamos tentar upar esses dois aqui e é isso galera bom deixa eu ver se chegou aos 10 minutos para me finalizar o vídeo tá chegando aí vou ficando por aqui mesmo vou aqui tentando manter lá no top e daqui é um segredinho que eu faço sempre para as pessoas tentar ver os vídeos que tudo que eu acho que elas perguntam já tem lá mais uma aqui blá 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 acho que é isso e agora vou conseguir finalizar finalmente o vídeo eu ia ter deixado aqui né na evolução do if para salvar com imagem de fundo mas enfim falou valeu e até antes